Aleluia, Pai do Senhor e Igreja, Glória a Deus, vamos orar pelos dizimistas e ofertantes, Pai Santo, Deus amado, nós abençoamos em nome de Jesus, os dizimistas e ofertantes desta obra, pedindo a tua recompensa, a tua multiplicação sobre as suas vidas, saúde e paz, pedindo Deus que o Senhor abençoe todos que desejam abençoar esta obra e que o Senhor honre cada voto Senhor, que é feito com a casa do Pai, com a igreja Pão da Vida, em nome de Jesus, amém. Obrigado jovens, Deus abençoe, eu tirei o sapato ali, os irmãos olhou, quem viu disse pastor tirou o sapato, o que será que foi? É mistério, é não, é porque meu pé está sambando dentro, parece que eu estou com duas canoas nos pés, é porque eu emagreci irmão, aí o pé seca também, né? Eu estou dizendo porque às vezes pode ser mistério, tem vezes que Deus manda, né? Tirar o sapato, né? Lá em Porangatu, Goiás, aconteceu um negócio interessante, eu estava com a inflamação na garganta muito grande, nesse tempo eu trabalhava lá na rádio e TV Tropical, tem aqui em Natal e tem lá também, em Porangatu, eu com a inflamação na garganta grande e eu fui num culto, numa igrejinha bem pequenininha. E quando eu cheguei naquele culto, a mulher foi pregar, me chamou, falou, ei gordinho, vem cá. Eu, eu, é, vem, aí eu fui. Ela disse, Deus tem um mistério contigo. E ela tinha um cabelão enorme. Vou passar esse cabelo na tua, no teu pescoço. E tu vai ficar bom na garganta. Eu falei, quem foi que contou para ela que eu estou? Aí ela pegou os cabelos assim, rapaz, passou na minha garganta. O cabelo da mulher, óleo de coco puro. Senti aquele aroma de coco. Eu falei, se o coco que ela passou nesse cabelo eu tomasse, ele ia ficar sarado. Eu brinquei, mas vocês acreditam que Deus me curou? Olha, duas horas depois eu não tinha nada na garganta. No outro dia eu estava na rádio fazendo programa e tudo. Então, os mistérios de Deus, eles são inexplicáveis aos nossos olhos. Então, quando um irmão disser alguma coisa para você, meu irmão, acredite. Se chegarem para você e dizer que não foi o grande peixe que engoliu o Jonas, foi o Jonas que engoliu o grande peixe, você acredita que Deus faz peixe grande virar piaba. Amém, queridos? Nós vamos fazer uma leitura no livro de Eclesiastes, no capítulo de número 7, está logo depois aí de Provérbios. Eclesiastes número 7. Glória a Deus. Aí passaram uns dias e eu fui saber quem era aquela pregadora. Aí eu encontrei o pastor da igreja e falei, pastor, aquela mulher, se eu lembro que eu fui no culto, eu lembro. Você lembra que ela passou os cabelos dela no meu pescoço? Lembro. Pois eu não curei, rapaz, de uma infecção crônica que eu tinha na garganta. Quem é aquela mulher? Aí ele foi disse, a irmã fulana de tal, nem me lembro mais. Morava lá dentro de um sítio, dentro de um mato. Eu me lembrei, sabe de quê? Que Deus tirou dentro do sítio, do mato, Elias, para ser um dos profetas mais poderosos da história bíblica. Elias era agricultor, era das montanhas de Giliá. A palavra de Deus aqui em Eclesiastes, capítulo 7, versículo 8. E versículo 9. Versículo 8, 9 e 10. A palavra diz assim, olha. Melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Melhor é o longânimo do que o altivo de coração. Não te apreces no teu espírito a irar-se, porque a ira abriga-nos no seio dos tolos. Nunca diga porque foram os dias passados melhores do que estes, porque nunca com sabedoria isso perguntarias. Só até aqui, irmãos. Pode sentar. Pai, no nome de Jesus, que a tua palavra que será ministrada hoje, Deus, fale aos corações. A tua palavra, Deus, que é a espada de dois gumes, que nos confronte. Senhor, que possa nos levar, Senhor, a entender o teu recado ao coração de cada um dos irmãos e irmãs que aqui vieram e dos que estão nos acompanhando pela live. E nós agradecemos, Pai, por esta oportunidade. No nome de Jesus. Amém. A palavra de Deus vai dizer que melhor é o fim das coisas. Irmãos, a pessoa, por mais calma que ela seja, ela não deixa de ser apressada. Ela é apressada. E hoje, nesse mundo moderno que nós vivemos, as pessoas estão ficando mais apressadas a cada dia. Você senta numa pizzaria, numa lanchonete, pede um sanduíche, pede uma pizza. A primeira coisa que você diz para o garçom, não demora não, né? Demora não. Você liga pedindo, demora não, né? Hoje, aqui em Mossoró, e em várias cidades do Brasil, já existe pizzaria trabalhando da seguinte maneira. Os motoboys, os entregadores, já estão com as pizzas mais pedidas e os refrigerantes mais solicitados dentro daquela caixa. Ele já sai com 10, 15 pizzas, levando também refrigerantes. Imagine alguém, liga aqui, aqui perto da igreja. Olha, eu queria uma pizza, você quer de quê? Eu queria de calabresa e franca tupiri, queria uma Coca-Cola de 2 litros. Eu moro aqui perto da igreja Pão da Vida. Se fosse a irmã Andréia, aqui na esquina, no fundo da igreja Pão da Vida, aqui na esquina, quanto tempo demora? O cara diz, já está chegando aí. O cara liga para o mototáxi, falando onde é que você está? Estou no aeroporto, passa ali na rua, estava se entregue. Quando você desliga o celular, a pizza já chegou. Porque o cara já estava com a pizza lá preparada, na caixinha para manter a temperatura, chegou rápido. Então, essa velocidade das coisas chegarem às nossas mãos, com tanta pressa, está nos fazendo ficar apressados. Tudo que você hoje vai fazer é ligeiro. Você pede uma coisa pela internet, quando você espera, três dias está na sua casa. Antigamente, meu irmão, eu mandava uma carta em janeiro, chegava em Goiás no mês de junho. Era. As cartas que eu mandava para minha mãe, quando minha mãe ia responder, tinha um ano. Às vezes eu mandava notícia de alguém que estava doente, minha mãe mandava dizer, e fulano melhorou, eu digo, já morreu, está enterrado, faz tempo. Mas hoje está tudo apressado. E essa pressa desse mundo moderno, essa velocidade da informação, nós queremos transferir ela para o trono de Deus. Tem crente que está tão acostumado a perguntar se chega logo, que ele está orando, quando ele termina de orar, ele diz, Jesus, não vai demorar não, né? Meu milagre? Hã? Você já viu algumas campanhas de igreja? Milagre urgente? Já tem o milagre urgente. Estão fazendo campanha do milagre urgente. Já tem o pregador dizendo, vou orar por vocês e vou contar até três, para o milagre acontecer. É um, é dois, é três. Está desse jeito, irmãos. O negócio está fora de controle. E nós, crentes, não podemos nos adaptar a esse tempo, senão a gente vai sofrer. Sofrer porque queremos agora, já. E Deus não trabalha assim. No capítulo 7 do Evangelho de João, Jesus diz assim para seus irmãos, para vocês, todo o tempo é tempo, mas o meu tempo, é o tempo do meu pai. Ele estava dizendo, tudo para mim é no tempo dele. Nós temos que esperar o tempo de Deus, porque o tempo de Deus, é perfeito, é agradável a ele. E o que ele faz, ninguém te mancha. Nós estamos acostumados a isso, as pessoas querem as coisas logo, as coisas estão acontecendo na nossa família. Se você pudesse, você chegava num parente seu e falava, aceita Jesus, agora! Acaba já, oi, glória, aleluia! Mas não é assim. Tem um trabalhar. porque Deus trabalha arrumando tudo. Deus trabalha resolvendo tudo. Ele resolve de um lado, ele resolve do outro, quando ele acaba de resolver. Você já prestou atenção? Que o juiz da terra, ele dá uma sentença, e sempre uma parte, fica chateada. Mas Deus, ele quando resolve, fica todo mundo satisfeito. porque ele já preparou os corações, ele já deixou tudo em ordem, ele já foi trabalhando, já foi deixando tudo. Eu estava me lembrando ali, sabe de quê? De bullying. Quem já sofreu bullying, levanta a mão assim, só quem sofreu? Um bocado de gente. Nós também, né, Aldo? Eu quando era menino pequeno, estudava ali no colégio Modelo, na rua, por trás da rua Augusto da Escócia, ali na, achei Marechal, Deodoro, Floriano, aquela rua, Príncipe, Floriano, Marechal Flores, estudava ali no colégio Modelo, que era, na época era ali pertinho do pequeno príncipe. E meu pai tinha deixado minha mãe. E os meninos da escola, me aperreavam dizendo, ele não tem pai, não, o pai dele abandonou, ele, ele não tem pai, não, aquilo me machucava de um tanto, você nem imaginava. Eu era muito apegado ao meu pai, e ele saía de perto de mim, foi um sofrimento terrível. E o diabo usava aqueles meninos para fazer aquilo comigo. E eu me machucava. E eu com essas orelhas deste tamanho, me chamava de Topo Gijo. Olha, Topo Gijo! Sai do meio da rua, vem uma ventania ali, e tu vai sair voando com essas orelhas. E aqueles bulos iam mexendo comigo. Iam fazendo eu sofrer, e eu comecei a perder a vontade de ir para a escola. E minha mãe um dia, vamos meu filho, eu vou com você na escola, falar com a professora. Que ela ia lá para pedir a professora, para dar uma broca nos meninos. E ela foi comigo. Mas minha mãe, eu sabia que ela não tinha coragem de falar nada. Eu disse, minha mãe não vai falar nada, se fosse meu pai. Então, a falta que ele me fez, foi a falta muito grande. E eu sofri muito com tudo aquilo. E o pai que eu não tive do meu lado, no meu tempo de criança, na minha adolescência, no meu tempo, no melhor tempo da minha vida, eu digo, qual é o melhor tempo da vida que eu quero dizer? Eu digo, o melhor tempo de trabalho. Quando você tem força para trabalhar, eu não tive, mas um dia meu pai chega lá na minha casa, em Goiás. Veio pedir abrigo, veio pedir para morar comigo. E ele chegou quase nu, a roupinha velha, eu tive que comprar roupa para ele, calçado. Depois eu vim embora para Monsoró, ele ficou lá, eu dei uma relogioaria que eu tinha lá para ele. Ele veio embora para Monsoró, ficou novamente perto de mim. E eu fui o filho que mais cuidei dele, durante vários anos, porque ele era muito doentinho. Por que o senhor está contando isso, pastor? Eu estou contando isso para preparar o teu coração. Porque quem te fez sofrer, vai precisar de você. Deus vai colocar no caminho da tua vida. Por que, pastor? Porque Deus quer saber como é que você vai reagir. Deus quer saber se você é aquele que espera pelo final das coisas. Pelo final em que Deus vai terminar de trabalhar. E eu vi isso acontecer com muitas coisas na minha vida. E eu sei que aqui tem muitas pessoas que já passaram por experiências como essa. Pessoas que sofreram bullying. Pessoas que às vezes olham para a sua família e acham que não tem importância nenhuma para a sua família. Pessoas que às vezes, pelos erros que cometeu, olham para a sua família e acham que eles estão se alimentando só dos seus erros. Que eles estão vendo só quem você foi. O que você fez, o que você falou. Às vezes que você magoou. Às vezes que você feriu e foi ferido. Talvez na sua mente exista isso. Hoje eu sou crente. Mas para eles eu continuo a velha criatura. Não houve uma mudança. Não houve uma transformação. Não houve um trabalhar de Deus na minha vida. E Deus está dizendo, espere o final das coisas. Eu estou trabalhando. Hoje Deus te trouxe aqui para dizer, eu estou trabalhando. Deus está dizendo assim, eu estou fazendo tudo novo. Porque a minha família que não acreditava em mim, eu preciso falar de mim. Hoje já acredita, pede oração e liga para mim dizendo, que dia você pode me receber. Porque eu estou precisando de um conselho. Eu estou precisando de me aconselhar com você. Eu digo, venha. E meus irmãos, meus familiares, vem, se aconselha comigo, chora. Deus me dá uma palavra de sabedoria. E ele chora. E eu oro por eles. Eles saem felizes. Sem lágrimas nos olhos. Deus vai te usar. Deus vai te usar para enxugar lágrimas. Deus vai te usar para confortar corações. Porque melhor é o final das coisas do que o princípio delas. Não seja imediatista. Não seja apressado. Tenha um processo de Deus em andamento na tua vida. Tenha um trabalho de Deus na tua vida. O que você está passando é propósito do céu. É propósito do céu. A história da Bíblia que mais mexe comigo. Eu não sei se é porque. Eu me senti muito abandonado quando criança pelo meu pai. A história de Davi. Davi era filho de Jessé, uma prostituta. E o costume judaico dizia que criança do sexo masculino. Mesmo filho de uma prostituta. Tinha que ser criado pelo pai dentro da casa dele. Mas também o costume judaico dizia. Que a criança só poderia ser retirada da mãe depois de desmamado. Lembra da história de Ana? Que levou Samuel no templo para entregar a Eli. Só depois que desmamou o menino. A Bíblia não pode contar tudo. Mas Davi foi desmamado e entrega a Jessé. Imagine as lágrimas de Davi. O desespero de Davi ao se arrancar dos braços da sua mãe. Três anos, quatro anos. Talvez um pouco mais. Era o tempo que aqueles meninos eram desmamados naquela época. Saiu dos braços da mãe. Levado por um pai que ele não conhecia. Não tinha intimidade. Jogado dentro de um lar. Que ele também não pertencia a ele. A casa de Jessé. E dentro daquele lar. Ele recebeu o primeiro olhar de repúdio. Daqueles que foram apresentados a ele como seus irmãos. E Davi. A Bíblia não pode contar tudo. Mas Davi deve ter escutado a mulher de Jessé. Dizendo. Não quero esse menino aqui não. Esse menino é filho de uma prostituta. Não quero esse menino aqui não. E a história. Paralela à história bíblica. Vai contar que Davi foi. Cresceu nos campos de Moais. Que era bisavô de Jessé. Sozinho lá. Davi foi submetido a um trabalho. Que os homens da época. Não colocavam seus filhos para fazer. Que era pastorear ovelhas. Porque corriam perigos de vida. Você vê que Davi disse que matou urso e leão. Mas ele foi colocado lá para pastorear ovelhas. E ele vinha na casa do seu pai limpar o lixo. Os irmãos faziam questão de humilhar ele. Pisar nele. Ele recebeu o repúdio. Do afastamento da sua mãe. O repúdio da família do seu pai. Recebeu ter sido mandado embora para os campos de Moais. Passou a ser limpador de lixo. Cuidador de ovelhas. Aleluia. Mas no meio daquela dor. De tantas perguntas e tantas indagações. Deus fez de Davi. Um matador de urso e de leão. Deus está te fazendo. Um matador de urso e de leão. A dor te faz mais forte. O sofrimento te faz mais forte. Mais resistente. Fazer um crente sofrer. É jogar ele mais perto de Deus. Quando um crente está chorando. Ele se prostra mais. Ele ora mais. Ele jejua mais. Ele busca mais. E Deus age mais. Enquanto os irmãos de Davi. Estavam no exército de Saul. Dando um ano de soldado valente. Vestindo aquelas roupas bonitas. Davi estava no campo. Matando urso e leão. Deus estava treinando ele. Para ser quem ele tinha que vencer. E Deus leva ele para o campo do Socor. Conhecido como o campo de Elá. Campo do Carvalho. Para enfrentar Golias. E na presença daqueles que rejeitaram ele. Ele derrotou Golias. Na presença de quem te rejeita. Deus vai mostrar quem você é. Vai mostrar que te treinou. Matando o urso. Matando o leão. E sendo valente. E tem mais. Não adianta tentar te emprestar nada não. Porque tu não vai aceitar. Tu vai dizer. Eu vou lutar. É com as armas que Deus me deu. Davi enfrentou Golias. Foi com a funda e com a pedra. A melhor coisa que se faz na vida de um crente é perseguir ele. Ele fica mais forte. Ele pega a tempra. Pega o vaso. E tenta colocar o líquido nele. Sem ele passar pela fornalha. Pelo forno. Ele vai ficar todo molhado. Agora pega um vaso que está bem vermelhinho. Passou pela fornalha. Passou pelo forno. E bote lá. Para ver se ele não segura. Para ver se ele não é resistente. Você pode estar na fornalha. Mas nessa fornalha ardente. Deus está preparando a tua tempra. Para mostrar o que ele quer fazer na tua vida. E todos verão. A palavra de hoje. É para fortalecer coração de crente. E a palavra de Deus mostra. Que Davi foi um homem que se humilhou muito diante de Deus. Mas foi um homem muito guerreiro. Muito batalhador. Sabe por que amados e amadas? Porque os propósitos que Deus tem para a sua vida. Não tem quem mude. Não tem quem revogue. Você está na rota do sucesso. Porque quem caminha com Deus. Caminha para o sucesso. Não adianta. Ninguém para os projetos de Deus para a tua vida. Ninguém para. Lembra de Davi na caverna? Até os irmãos dele diziam. Agora a gente se livrou dele. Eita Deus. A gente se livrou dele. Os irmãos estavam lá do lado de Saul. Do lado do rei. Achando que estavam bem. Estava tudo certinho. Mas Davi estava na caverna. Só que na caverna. Davi estava tocando a sua harpa. Estava adorando. Estava salmodeando. Estava orando. Estava dizendo. Eu levo meus olhos para os montes. De onde virá o meu socorro? Eu sei que meu socorro vem do Senhor. Eu sei que meu socorro vem do Senhor. Que fez os céus e a terra. Davi lá na caverna. Deus mandou 600 homens para formar o exército. E a Bíblia diz que um homem de Davi valia por 100 soldados inimigos. Deus está preparando a vitória. Deus está preparando a tua vitória. Deus está preparando a tua vitória. Deus está preparando a tua vitória. Não tem quem tome a tua vitória. Quando todos pensam que você está derrotado. O amor de Deus por você é como fogo de monturo. Está queimando por debaixo. Está queimando por debaixo. E vem subindo. E vem subindo. Quando eles verem. Você já está incendiado pela fogueira do Espírito Santo. E aí quando eles olharem. Diz agora não tem quem apague mais não. Como é que pode isso ter acontecido? Lembra de José? Vendido como escravo? Imagine José sendo levado pelos mercadores. Os irmãos diziam. Nunca mais a gente vê ele. Pronto. Acabou-se. Ele vai morrer aí. Que engano, hein? Eles esqueceram o sonho. Eles esqueceram o sonho que Deus tinha dado a José. Que os irmãos iam se prostrar diante dele. José foi para a terra dos inimigos de Israel para o Egito. Mas na terra dos inimigos. Deus transformou ele em governador. E um dia seus irmãos tiveram que vir até seu pai. Porque no sonho ele diz. Pai, até o Senhor se encurvava diante de mim. Jacó disse. Até eu menino. Está ficando doido? Até Jacó. Para cumprir o que era obrigado na corte. Teve que se prostrar diante de José. Eu vou dizer na ousadia do Espírito Santo. Sem espírito de vingança. Vou dizer porque está na Bíblia. Todos que te humilharam. Vai ter que reconhecer. Que Deus é na sua vida. Vai ter que reconhecer que Deus é na sua vida. Da sua família. Do seu ciclo de amizade. Vão reconhecer que Deus é na sua família. Deus. Quando ele começa a escrever a história de um crente. Só tem um jeito dessa história. Ter um ponto, uma vírgula e dar uma parada. É se sair da presença dele. Mas quem ficar na presença dele. Ele continua escrevendo. Então não sai da presença do Senhor. Deus está escrevendo. Deus está escrevendo. E não adianta você dizer assim. Não porque eu sou fraquinha. Porque minha fé é pequenininha. Porque isso. Porque aquilo. Não arranja desculpa não. Porque Deus escolhe os improváveis. Deus escolhe os fracos. Para confundir os fortes. Deus gosta de escolher. É você. É eu. É aquele que ninguém acredita. É aquela que ninguém acredita. Para mostrar quem ele é. E o poder que ele tem. De transformar. E transformar em quem tem poder. É assim que ele trabalha. Use a sabedoria da palavra de Deus. Deus vai te dar vitória. Em nome de Jesus. O Senhor vai te dar vitória. Essa palavra, irmãos. É uma palavra para você sair daqui fortalecido. Sair daqui sem pressa. Não precisa ter pressa para receber o seu milagre, não. Ele não vai atrasar. Se tem uma coisa que Deus não faz, é atrasar. Deus nunca atrasa. Ele chega na hora certa. Então aquilo que você tem clamado. Aquilo que você tem colocado diante de Deus. Ele vai trazer na hora certa. Pastor, mas eu estou num processo. É um processo tão terrível. Que tem hora que eu não consigo entender. É uma luta atrás da outra. Mal para o uma, para a outra. Eu ando com meu coração triste. Eu ando com meu coração desiludido. Pois bem. Deixa eu ver quanto tempo eu tenho. Ah, tem tempo ainda. Eu quero ler com vocês. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios. 2 Coríntios, melhor. Abra aí, 2 Coríntios. Você vai ver como é o trabalhar de Deus. Vou citar para vocês aqui. 2 Coríntios, capítulo 11. Depois, não feche não, que a gente vai ler um pouco no 12 também. Aqui nós vamos falar um pouquinho para fechar a mensagem de Paulo. O apóstolo dos gentios, o nosso apóstolo. 2 Coríntios, capítulo 11, a partir do versículo de número 22. A palavra de Deus diz. São hebreus? Ele está perguntando. Também eu. São israelita? Também eu. São descendentes de Abraão? Também eu. São ministros de Cristo? Falo como fora de mim. Eu ainda mais. Ele está dizendo, eles são ministros de Cristo. Mas eu sou mais ainda em trabalho, em trabalhos, muito mais em açoites, mais do que eles, em prisões. Muito mais em perigo de morte. Muitas vezes. Recebi dos judeus cinco quarentenas de açoites menos uma. Três vezes fui açoitado com varas. Uma vez fui apedrejado. Três vezes sofri naufrágio. Uma noite e um dia passei no abismo. Em viagens. Muitas vezes em perigo de rios. Em perigos de salteadores. Em perigo dos da minha nação. Em perigo dos gentios. Em perigos na cidade. Em perigos no deserto. Em perigos no mar. Em perigo entre os falsos irmãos. Em trabalhos. Em fadiga. Em vigílias. Muitas vezes com fome. Sede. Em jejum. Muitas vezes com frio. Com nudez. Além das coisas exteriores. Me oprime cada dia. O cuidado de todas as igrejas. Agora vá para o capítulo 12. Versículo 1. Em verdade que não convém gloriar-me. Mas passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço o homem Cristo que há 14 anos. Se no corpo não sei. Se fora do corpo não sei. Deus o sabe. Foi arrebatado ao terceiro céu. E sei que o tal homem. Se no corpo. Se fora do corpo não sei. Deus o sabe. Foi arrebatado ao paraíso. E ouviu palavras inefáveis. De que o homem não é lícito falar. De um assim eu me gloriarei eu. Mas de mim mesmo não me gloriarei. Se não nas minhas fraquezas. Porque se quiser gloriar-me. Não serei inércio. Porque direi a verdade. Mas deixo isso. Para que ninguém cuide de mim. Mais do que em mim vê. Do que de mim ouve. E para que eu não me exaltasse. Pelas excelências das revelações. Foi-me dado o espio na carne. A saber o mensageiro de Satanás. Para mim esbufetear. Afim de não me exaltar. A cerca do qual três vezes. Orei ao Senhor. Para que se desviasse de mim. E disse-me o Senhor. A minha graça te basta. Porque o meu poder se aperfeiçoa. Na tua fraqueza. De boa vontade. E pois me gloriarei. Nas minhas fraquezas. Para que em mim habite. O poder de Cristo. Pelo que sinto prazer. Nas fraquezas. Nas injúrias. Nas necessidades. Nas perseguições. Nas angústias. Por amor de Cristo. Porque quando estou fraco. Então é que sou forte. Meu Deus. Meu Deus. Paulo no capítulo 11. Descreve as suas lutas. As perseguições. Tudo que ele sofreu. E no capítulo 12. Ele disse. Deus me levou. Ao terceiro céu. Não é esse céu estrelar. Atmosférico. É a morada de Deus. E lá ele ouviu. A declaração de amor de Deus. E ele voltou. E quando ele voltou. Tome-lhe um espinho na carne. A vez você é crente. E diz. Mas. Eu sou crente. Estou passando por isso. O espinho na carne. É o parafuso que regula o crente. Meu irmão. Sabe aquele. Aqueles carburador de fusca antigo. Hã? Que tem aquele. Aquela válvazinha. De regular a aceleração. Para regular o gicle. Eu tinha. Eu fazia. Eu gostava disso. Você ia lá. Deixar o bichinho. Tuc, 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 tuc. Contando. O outro. Para você diminuir a aceleração. Para aumentar. Pois esse espinho na carne. Que eu tenho. Que você tem. Que todos tem. É Deus. Dizendo. Eu preciso te aperfeiçoar. Eu preciso trabalhar na tua vida. Porque o que eu tenho para te dar. É tão grande. É tão grande. Que se você. Não entender o meu trabalhar. Você vai ficar soberbo. Vai ficar orgulhoso. Vai ficar abestalhado. Vai fazer o que não deve. Vai querer pisar. É o trabalhar de Deus. Que espinho na carne tinha Paulo? Alguns dizem. Que era o desejo sexual. Outros dizem. As tentações pelo sexo. Outros dizem. Que era uma doença. Uma enfermidade. Não importa. Mas era um espinho na carne. Era um trabalhar. Olha para o teu irmão. Está do teu lado. E fala assim. Olha o anzol. Fala assim. Olha o anzol. Ó. Feliz é aquele. Que sabe que tem um espinho na carne. E o anzol de Jeová. Que vai para onde ele mandar. Que faz o que ele mandar. Porque quem anda na direção de Deus. Não perde. Não fracassa. Só se aperfeiçoa. Para receber coisas grandes. Que ele tem para nos dar. É o anzol de Jeová. Eu vejo muita gente dizer. Eu estava doente disso. Daquilo. Está aqui a enfermeira. Mundinha. Mundinha deve ter escutado muito isso. Porque ela trabalha na área da saúde. Eu estava doente disso. Me tratei. Fiquei bom. Mas ainda fiquei com isso. É o espinho na carne. É o anzol. Esse processo. Ele não acaba nunca. Porque nós somos filhos. E filhas de Deus. Em aperfeiçoamento. Aqui ó. Dentro das pernas dele. Na roda do oleiro. Ele está trabalhando na tua vida. Na minha vida. Três vezes na minha vida. Deus tirou tudo o que eu tinha. Três. Eu acho que eu sou recordista em quebradeira. Tudo. Da última vez. Ele tirou mesmo com gosto. Da última vez. Ele rapou o tacho. E falou. Essa vez não vai ficar nada. E sabe o que é que eu percebo hoje? Que se eu tivesse sido. O empresário bem sucedido. Que eu queria ser. Eu jamais seria pastor. Eu não queria ser. Eu queria ser um dos homens mais ricos de Mossoró. Trabalhava de noite. Feito um bicho. Arrastando uma carroceria tamanho do mundo. Doze filhos para ajudar. Mas eu queria ser. Mas eu queria ser. E Deus disse. Eu vou te mostrar. Como tudo que você construiu. Em vinte anos. Eu dou fim em três meses. Vinte anos trabalhando em Mossoró. Construindo patrimônio. Em três meses. Deus tirou tudo. Limpou. Limpou o tacho. Que quando eu olhei. Falei. Não tenha mais nada. Agora é só eu e o Senhor. Ele falou. Agora sim. Agora eu vou dar de comer a você. Vou cuidar de você. Vou cuidar dos seus filhos. E vou botar você onde eu quero. Tu vai ser pastor. Então você está sendo preparado. Para fazer a vontade dele. Não adianta correr não. Viu? Porque Deus não precisa correr. Para te alcançar não. Não adianta tentar fugir dele não. Viu? Porque ele vai estar com você. Fazendo a vontade dele. Ele faz tudo o que agrada o coração dele. E agrada a ele. Salvar a tua vida. Honrar você. Colocar você na posição que ele quer. E ele vai colocar. Eu não quero. Não. Não tem esse negócio não. Você é muito pequenininho. Eu sou muito pequenininho. Para dizer para ele que a gente não aceita. É. Quando a gente confia em dinheiro. A gente fica bestailhado. Eu tinha seis carros alugados para uns bingos aqui. Quando era dia de sábado a mesa era cheia de dinheiro. Era um monte assim irmão. Era eu, meus filhos e minha mulher contando dinheiro. Mas não era para mim não. Era do bingo. Um dia meu filho entrou com a namorada dele lá. A namorada dele entrou assim. Quando ela entrou. Que ela viu aquela mesa cheia de dinheiro. Ela entrou. Eu vou casar com esse menino. Já queria pedir meu filho noivado. Só que ela achou que era meu. E não era. Sabe por quê? Porque tem coisas que eu tenho. Vocês têm. Vocês têm. Não são nossas. Não é de Deus. Os dons. Os frutos do Espírito. Essa capacidade de superação. Essa força. Não sei de onde eu arranjei força para superar. Tamanha dor. É de Deus isso aí. E de repente. Quando a gente contava dinheiro todo sábado. Eu cheguei a ver na mesma mesa. Apenas uma garrafa de café. E algumas bolachas secas para comer. Bastou o seu chorou. De alegria. De alegria. Porque eu ganhava muito dinheiro. Tinha todo aquele dinheiro. Aquela ruma de funcionário. Mas a minha oração para Deus. Era Deus me liberte desse cativeiro. Porque eu sou escravo do dinheiro. E não quero ser escravo dele. Deus ele tira. De onde não tem. E coloca onde não cabe. Ele é o único que tem capacidade de fazer isso. Deus é o único que faz a roda grande passar dentro da pequena. Meu irmão. Ele é o único que faz. Então receba essa mensagem. E saia hoje daqui de posse de vitória dela. Hã? Saia de posse dessa mensagem. E eu quero encerrar. Eu vi que aqui só tem mais crente. Quando perguntaram. O pastor Elison perguntou quantos visitantes tinham. Só três levantaram a mão. Então aqui está tudo é pão da vida. Eu queria chamar uma irmã para cantar. Que Deus faz a roda grande passar dentro da pequena. Para a gente encerrar com esse hino. Sabe por quê? Porque é isso que Deus vai fazer na tua vida. Ele vai fazer a roda grande passar dentro da pequena. Porque ele é especialista no extraordinário. Ele é especialista no impossível. Ele é especialista em dar àqueles que ninguém acredita. Depois do hino. Vamos logo chamar para cá a irmã Pamela. É Lisbela, é? Lisbela e Esté que querem se apresentar. Cadê vocês? Cadê? Vem para cá. Sente logo nessas cadeiras aqui que a gente vai já orar por vocês. Pastor Elis, você sabe cantar? Eita, pois vamos lá, Jane. Quem crê que Deus faz a roda grande passar na pequena? Eita glória. Vamos adorar esse hino. Depois a gente ora apresentando as irmãs e encerrando. Deus vai fazer... Eu não vou cantar não. Se não, até os anjos saem daqui. Senta aí, minha irmã. Carina, tira aí para ela sentar aí. Tudo bem? Seja bem-vinda. Seja bem-vinda. Bora, senão essa roda está demorando demais. Essa roda. A tua é com medo de passar, Jesus. Eita glória. Glória a Deus. Amadilha preparada Pra vocês Sabe? É uma guerra espírita Que você não vê O inimigo rodeando Querendo atacar Mas o Senhor dos Exércitos Chegou aqui pra guerrear Ele vai exaltar Ele vai exaltar O abrigo Ele livra do arco de longe Ele livra da lança de perto Ele queima os carros do fogo Ele é provisão Seja no vale ou na caverna Seja no vale ou na caverna O nosso Deus está sempre perto Deus vai exaltar Deus vai fazer uma coisa nova Vai mudar a cena Vai fazer a roda grande Passar dentro da pequena Vai fazer surpresa Quente aqui na terra Deus já ganhou Deus já ganhou Deus já ganhou Essa batalha O inimigo bateu em retirada Esse problema até parece grande Mas pra Deus é nada Essa muralha aí Pra o nosso Deus é nada Esse gigante aí Pra o nosso Deus é nada Essa doença aí Mulher É nada É nada É nada É nada A tempestade aí Pra o nosso Deus é nada O mar vermelho aí Pra o nosso Deus é nada Esse levante aí É nada Pra o nosso Deus é nada Armadilha preparada Pra você É uma guerra espiritual Que você não vê O inimigo rodeando Querendo atacar Mas o Senhor dos Exércitos Chegou aqui pra guerrear Ele vai exaltar o milhado Ele vai abater o exaltado Ele entra contigo no fogo E caminha no fogo ao teu lado Ele vai confundir o inimigo Ele vai te livrar do perigo Ele vai trovejar contra eles Ele vai te esconder do abrigo Ele livra do arco de longe Ele livra da lança de perto Ele queima os carros do fogo Ele é provisão Seja no vale ou na caverna O nosso Deus Está sempre perto Cante aí Deus vai fazer surpresa Crente aqui na terra Deus já ganhou essa batalha O inimigo bateu em retirada Esse problema até parece grande Essa muralha aí Pra o nosso Deus é nada Esse gigante aí Essa doença aí É nada É nada, é nada A tempestade aí O mar vermelho aí Esse levante aí É nada Pra o nosso Deus é nada É nada A tempestade aí Pra o nosso Deus é nada O mar vermelho aí Pra o nosso Deus é nada Esse levante aí É nada É nada, é nada Esse levante aí Pra o nosso Deus é nada O mar vermelho aí Pra o nosso Deus é nada E aí É nada E aí Pra o nosso Deus é nada É nada Amada Eita glória Aleluia Jesus A igreja pode ficar de pé Que é bem rapidinho aqui Irmãzinha, venham pra cá Pra gente apresentar vocês Vem a princesinha Como é seu nome? Esté, você é linda Aí Paloma Paloma Lisbele As duas louva, né? Eita, Esté Vai louvar depois E o pessoal vê, tá bom? Vamos orar por elas, irmãos? Estão se apresentando Olha, tem mais ali Está vindo mais gente se apresentar Cadê as palmas pra Jesus Cristo? Glória a Deus É o que, amor? Tem alguém que não é crente Só quem não é, levanta a mão assim Não ficou ninguém não Só tem pão da vida aqui Não quer decidir hoje não Aceitar Jesus não Venha pra cá Vamos orar pra você Vem entregar a vida pra esse Jesus Que faz a roda grande Passar dentro da pequena Ô Glória Ô Glória Se quiser vir, aproveita Venha hoje Pode vir pra cá, meu amado Chega aqui Ah, é? É o Damião É o Damião? É o seu nome? Diego Sim, tem a filha dele na salinha Sim, tem a filha dele na salinha Está vindo Está vindo Como é o nome da sua esposa? Samara Olha que benção, irmão Olha a filhinha dele Como é o nome da bichinha da filhinha? É Anne A Anne está chegando Vem, Anne Glória a Jesus A pão da vida tem crescido, irmão Louvado seja o nome do Senhor Por isso Vem pra cá, Anne Fica perto aqui Amados Estenda suas mãos Pai Santo, Deus amado Nós apresentamos, Deus Essas duas famílias Que se apresentam aqui Como membros desta igreja E o nosso pedido, Deus É que o teu Santo Espírito Faça ele sentir prazer De pertencer a essa igreja Que eles possam, Deus Estar no nosso meio Na comunhão dos santos Vivendo, Deus Aquilo que o Senhor tem Para esta igreja Que nós sejamos a sua família E Pai Nos permita sempre Honrar a cada um deles e delas Para que sinta, Deus Que essa igreja É uma igreja que nasceu No seu coração E nós recebemos Os teus filhos e teu filho As tuas filhas e teu filho Como enviados do Senhor Para esta igreja Abençoa Deus Poderosamente Estas famílias É o que pedimos E agradecemos No nome de Jesus Cristo Amém E a igreja diz Pai de Senhor Irmã Eita glória Valeu, Diego Seja bem-vindo, viu Muito bem Diego disse Está aqui pra somar Vamos trabalhar pra Jesus Você é linda Deus abençoe, viu Anny Deus abençoe vocês, viu Foi Deus abençoe Deus abençoe, viu Tá bom Obrigado, viu Pois tá Queridos, tem um aviso Pastor Ellison Glória a Deus Queridos Eu quero avisar pra vocês É o primeiro aviso aqui Deixa eu só conferir aqui Que Se tem algum jovem Que ainda não está Em nosso grupo No Seja Pão da Vida Na Central de Jovens e Adolescentes Entre em contato comigo Ou com a pastora que é linha Tá certo A partir dos 12 anos Você já pode fazer parte Do nosso grupo de jovens Tá certo E hoje Abre-se as inscrições Pra nossa segunda edição Do Encontro com Deus Você pode dar um Glória a Deus aí Glória a Deus Queridos A Bíblia diz em Gênesis 32 No verso 30 Que Jacó tem um encontro com Deus No Val do Jaboque E quando ele chega em Peniel Ele diz Nesse lugar eu encontrei com Deus Face a face O encontro com Deus É um dos eventos mais importantes Da Igreja Pão da Vida Você não pode perder E são vagas limitadas Tá certo Você vai procurar A missionária Maze O missionário Fernando Lá fora E vai fazer a sua inscrição E a preferência É pra quem é membro Da Igreja Pão da Vida Tá certo São apenas 60 vagas E algumas já foram preenchidas Pastor Viu Inscrição gratuita Viu irmãos Quero agradecer A presença dos pastores Pastor Alto Pastora Gemima Muito obrigado a todos Por ter vindo Eu quero só abençoar vocês Irmãos Pastores por favor Estenda as mãos Para eles ali Nós queremos abençoar vocês Abençoar dizendo Pai Santo Deus amado O teu povo hoje Deixou o conforto Da sua casa E vieram até este templo Para adorar teu nome Para ouvir a tua voz Abençoa o Senhor Abençoa Deus Poderosamente A todos que estão aqui E os que estão nos acompanhando Pela internet Estende a tua mão santa Deus Que a graça de Deus Nosso Pai O amor de Jesus Cristo As maravilhas do Santo Espírito Seja sobre a vida Dessa igreja Parte sexta Deus abençoa a igreja Deus nos leve A nossas casas Guardados e protegidos Pelos seus santos anjos Irmãos queridos Irmãs queridas Pão da vida Distância Deus os abençoe Em nome de Jesus Deus abençoa a igreja